Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joana, tá? Criadora aqui do canal Joplanta. Desde já, pessoal, vou pedir aí meu joinha, tá? Pra se inscreverem no meu canal, pra tá ajudando aí no crescimento do canal. Hoje vai ter um pouquinho de barulho, o pessoal tá mexendo com construção ali do lado, mas vocês não reparam não, tá? Esse vídeo que eu venho fazendo, pessoal, é a pedido de algumas inscritas que foram lá no meu Instagram, no meu Facebook, pediu pra mim tá dando opção de vasos, né? Porque vaso tá muito caro e pra tá dando uma ideia. Meninas, vou passar a fazer um vídeo bem rápido, tá? Ó, gente, tudo se planta, tudo, tudo, tudo. Entrei aí com o aviãozinho, ó, aquele aviãozinho, até quebrou a cordinha, brinquedo de filhos. Essa peça aqui com esse arranjo, olha o tanto que tá lindo. É um disco de arado. Isso tudo que a gente acha na roça, ó, gente, jogado. Tá? Olha aqui pra vocês verem, tem essa panela, ó. Panela achada. Vindo aqui com vocês. Esse elefantinho era do João, meu filho. Olha que bonitinho. Coco. Talvez no próximo vídeo eu faça. Muita gente também tá pedindo pra mim, tá ensinando, tá? Fazer vasinhos de coco. Né? Que é bem econômico, rústico e você não gasta nada, né? Latinha de atum. Ó. Olha essa gave, gente, na latinha de atum. Que gracinha. Xícaras. Estão ensinando a furar xícaras velhas, né? Pra vocês estarem plantando. Olha que bonitinho. Isso aqui é tudo de latinha de atum, gente, ó. Tudo. Ó. Olha essa. O tamanho que tá. Olha pra vocês, ó. O tamanho que tá essa planta. É o tamanho da latinha. De atum. Essa também tá na latinha de atum. Tá naquele... Eu não esqueci o nominho desse bichinho, gente. Do desenho dele. Ó. Latinha de cerveja. Garrafa pet. Olha que bonitinho. Né? Então, assim. Usem a criatividade de vocês. Tá? Olha aqui. Pote de sorvete. Panelinha. Ó. Pote de... Daquela creatina que meu menino toma. Daquela pasta de amendoim. Tem o vídeo no canal dos tijolos, ó. Panela que você não usa mais. Peças. Essa peça minha irmã me deu. Essa aqui, gente. Eu vou ensinar vocês a fazer. Deixa eu puxar aqui. Pote de sorvete. De cimento. Eu tenho que pintar ainda. Eu vou estar ensinando vocês a fazer. Olha o tanto que a planta tá linda. Aqueles potes de plástico. Né? E ficou linda a peça, ó. Aí, vindo aqui, pessoal. Olha pra vocês verem. Garrafa de amaciante. Eu corto. Aí, furo. Eu luto tanto que a planta se desenvolve bem. Fica bonita. Esse aqui também, ó. Pote de amaciante. Amaciante. Olha aqui. Potinhos de requeijão. Esses aqui, aqueles potinhos. Ó, que vem com ricota. Tá até quebrando, ó. Olha esse aqui. Potinho de sorvete. É o tanto que tá linda. Garrafa que eu corto, coloco. Aqueles potes de açaí. Olha aqui. O tanto que desenvolve bem, ó. Esse aqui é um copo. Coloquei só terra, gente. Só terra vermelha. Olha lá. Que tanto que tá linda. Se desenvolve muito bem, tá, gente? Em potes de transparente. Olha aí. Rosinha do deserto. Olha o cacto. Tanto que cresceu. Em pote transparente. Olha lá atrás. Tudo pote transparente. Que a gente acha por aí. Esse aqui é um pote de sorvete. Não reparem a sujeira, pessoal. Porque parou de chover hoje aqui, tá? Chovendo direto. Dia e noite. Esse aqui é uma botijinha. Que eu fiz de cimento. Talvez eu venha ensinando a fazer, tá? O pessoal tá cobrando. Potes de... É creme de cabelo. Pecinhas que eu achei, ó. Aqui é... De refrigerante que eu cortei. Acho que é de coca. E olha ali em cima. Capacete, ó. Então, assim. Há algumas opções. Tem várias. Tem coco que vocês podem estar cortando. As garrafinhas, pessoal. Tem garrafas, ó. Tudo reaproveitável. Fora que a gente vai estar ajudando o meio ambiente. Ajudando o nosso planeta Terra. Que é o nosso... Nossa casa em comum, né? Independente de crenças, pessoal. É a nossa casa em comum. A gente tem que estar ajudando, né? Olha isso aqui. Pote de... Esse aqui é de amaciante, gente. Esse aqui é de... Como é que fala? Esse aqui é de desinfetante. Então, tudo que você puder aproveitar. Para estar ajudando o nosso meio ambiente. Viu? É. Nosso planeta agradece. Então, até o próximo vídeo. Tá? Se Deus quiser. Se inscreve. Curtem. Tá? Até o próximo vídeo. Isso aqui são latinhas de milho, tá, gente? Tá show de bola, tá bom? Isso aqui é minha peguicinha. Um abração em cada um de vocês. Espero ter ajudado, tá bom? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E é assim, gente. O uso que vocês têm em casa. Porque realmente, vasos tá muito caro. Até puder comprar, né? Até surgir um dinheirinho pra gente tá comprando. Porque realmente, gente. Dobrou de preço. Fui essa semana comprar vasos que eu comprava de R$2,90. Tá R$8,00. Eu não compro, não.